Pesquisas sobre a origem dos seres humanos têm revelado descobertas importantes nos últimos anos e décadas. Por exemplo, você sabia que a nossa espécie, os Homo sapiens, conviveu durante muito tempo com outras espécies de humanos até que essas outras linhagens acabassem extintas? Penny Spikens, professora de arqueologia da Universidade de York, no Reino Unido, argumenta que saber mais sobre esse passado remoto é importante por alguns motivos. Entender o nosso passado para perceber como nos enxergamos hoje e para a forma como imaginamos o futuro. Ela lançou um livro em 2022 a respeito de como as nossas emoções se desenvolveram através de centenas de milhares de anos e também sobre os contatos do Homo sapiens com seus primos próximos. Eu sou André Biernatti, da BBC News Brasil em Londres, e falo neste vídeo de seis descobertas, selecionadas pela professora Penny Spikens, que mudaram o conhecimento sobre a origem dos seres humanos. Nós, Homo sapiens, fomos a espécie humana que prevaleceu na Terra, mas não a única a ter existido. Nossa linhagem provavelmente se separou dos chimpanzés há cerca de seis milhões de anos. Esses primeiros hominídeos, membros da linhagem humana, como o Ardipithecus e o Australopithecus, dificilmente se pareceriam com os humanos. Mais conhecidas são espécies já mais próximas do Homo sapiens na linha evolutiva, como os Neandertais. Mas novas linhagens continuam a ser descobertas. O extinto Homo londi, também chamado de Homem-Dragão, foi identificado apenas em 2018. O Museu Nacional de História Natural dos Estados Unidos cataloga a existência de até 21 espécies de ser humano através da história. É verdade que há muita discussão entre cientistas sobre esse número, e, principalmente, o que diferenciaria cada uma dessas espécies. É a sequência de DNA? É a anatomia? Os Neandertais, por exemplo, tinham muitas adaptações biológicas distintas das nossas. Uma delas pode ter sido a capacidade de hibernação. O Homo naled, catalogado só em 2015, foi descrito como um ser humano baixo, com menos de 1,50m de altura e de cérebro pequeno. A professora Penny Spikings aponta que há evidências de que o Homo naled era culturamente complexo e lamentava seus mortos. Ela diz que a ideia de que esses parentes do Homo sapiens eram apenas seres brutos e primitivos, muitas vezes é injusta. Por muito tempo, existiu a ideia de uma sequência evolutiva bem definida, em que uma linhagem de humanos se modificava, se tornava uma outra mais evoluída e a anterior desaparecia. A professora Spikings destaca que, nos últimos anos, percebemos que o Homo sapiens pode ter vivido ao mesmo tempo com oito desses diferentes tipos de seres humanos. Um deles foram os Denisovanos, uma espécie identificada apenas 15 anos atrás. Os poucos fósseis que existem mostram que os Denisovanos viveram na Sibéria e no leste da Ásia, e sugerem que eles tinham dentes e mandíbula grande, e possivelmente uma caixa craniana achatada e larga. Outra descoberta importante relacionada aos Denisovanos já foi considerada no passado algo como o saído da ficção científica. Um osso de 90 mil anos, achado na Rússia, pertenceu a um ser híbrido, de mãe neandertal e pai Denisovano. A procriação entre espécies diferentes também envolveu o Homo sapiens, e esses sinais estão presentes até hoje. Em média, uma pessoa que nasceu fora da África tem cerca de 2% do seu genoma derivado de neandertais. Entre os africanos, essa porcentagem é próxima de zero. Muito pouco se sabe sobre o sexo entre as espécies. Os cientistas acreditam que não foi fácil para os neandertais e o Homo sapiens se comunicarem, pois eram bem diferentes. E é provável que nem todos os cruzamentos tenham sido consensuais. Mas há também evidências da formação de famílias de diferentes espécies. O desaparecimento dos neandertais, 40 mil anos atrás, se deu provavelmente por uma soma de fatores. 1. Por mudanças climáticas, que pressionaram o acesso a alimentos. 2. Pela disputa com o Homo sapiens, embora muitos neandertais possam ter sido assimilados nos grupos. E 3. Pelo seu número populacional ter sido superado pelo do Homo sapiens até que ocorresse seu desaparecimento. Sabemos há algum tempo que a evolução elabora soluções em resposta a um ecossistema que pode já ter se alterado. Ou seja, nossos corpos estão longe de serem perfeitamente adaptados. Mas muitas das mudanças da nossa linhagem evolutiva humana podem ter ocorrido por obra do acaso, aponta a professora Spikings. Isso ocorre, por exemplo, quando populações isoladas têm uma certa característica, como algum traço da aparência que não faz muita diferença para sobreviver. Mas essa característica continua a se alterar nos seus descendentes. Traços dos rostos dos neandertais, como as sobrancelhas pronunciadas ou as grandes caixas torácicas, podem ter sido simplesmente o resultado de desvios genéticos. A epigenética, que é a ativação dos genes apenas em ambientes específicos, também complica as coisas. Os genes podem predispor alguém à depressão ou à esquizofrenia, por exemplo. Mas problemas como esses se desenvolvem apenas se os genes forem ativados. O ser humano gosta de se imaginar como o senhor do meio ambiente. Mas está cada vez mais claro que as mudanças ecológicas é que nos moldaram. Todas as outras espécies humanas aparentemente se extinguiram como resultado de mudanças climáticas. O evento Lachamp, uma interrupção temporária do campo magnético da Terra, ocorrida 42 mil anos atrás, coincidiu com a extinção dos neandertais. Alguns especialistas entendem que o planeta passa atualmente pela sexta extinção em massa agora, no momento em que vivemos. E, ao contrário de episódios anteriores, as causas não são as mudanças ambientais fortuitas ou a chegada de asteroides. Dessa vez, a culpa é da humanidade, pelas mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global. Por outro lado, há novas razões para termos esperança nas sociedades humanas do futuro, aponta o professor Spikens. Os cientistas antes acreditavam que as partes violentas da natureza humana nos ajudaram a subir na escala evolutiva. Mas surgiram evidências da contribuição do lado solidário da natureza humana para o nosso sucesso. O caminho da compaixão humana chega a um milhão e meio de anos atrás. Cientistas rastrearam o conhecimento médico pelo menos até o tempo dos neandertais, ou seja, a aplicação de uma sabedoria para o benefício de outros do grupo. O altruísmo é importante para a sobrevivência. Ele permitiu que membros mais idosos da comunidade transmitissem conhecimentos importantes, e o cuidado médico manteve os caçadores experientes vivos. A evolução nos tornou mais emocionalmente expostos do que gostaríamos de imaginar. Como ocorre com os cães domésticos, com quem compartilhamos adaptações genéticas como a tolerância a estranhos e a capacidade de resposta a sinais sociais, a sociabilidade humana tem um preço, a vulnerabilidade emocional. Somos mais sensíveis aos sentimentos das pessoas à nossa volta e mais vulneráveis às influências sociais. Somos mais propensos a distúrbios emocionais, solidão e depressão que nossos antepassados. Mas a professora Spikens diz que os nossos complexos sentimentos são parte de transformações importantes que criaram grandes comunidades conectadas. Nossas emoções foram, e são, essenciais para as colaborações humanas. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Para acompanhar a nossa cobertura de ciência, não esqueça de nos seguir aqui no YouTube, nas redes sociais e no nosso site www.bbcbrasil.com. Obrigado e até a próxima!